E aí, pessoal, tudo bom? Vamos lá, vamos embora. Mais uma questãozinha para a gente fazer, questão de propriedades coligativas. Olha aí, aquele gráfico que a gente já conhece bem, onde ele dá pressão de vapor e no outro lado ele dá temperatura. Então, pessoal, claramente, se você passar uma reta que corte todo mundo, você nota que a maior pressão de vapor é do éter. Então, quem tem a maior pressão de vapor é o éter. Se ele tem maior pressão de vapor, ele é o mais volátil. Então, quem é que tem a maior pressão de vapor? Éter. É mais volátil que a acetona, que é mais volátil que a água. Outro lado, o ponto de ebulição do éter, ele é o quê? Menor do que o ponto de ebulição da acetona, que é menor do que o ponto de ebulição da água. Não é verdade? Porque quem é mais volátil tem menor ponto de ebulição. Aí ele coloca na questão, de acordo com o gráfico da pressão de vapor do éter, etílico, acetona e água, é correto afirmar que... Pessoal, você passou a reta, quem está mais em cima é éter. Então, éter tem maior pressão de vapor, depois tem a acetona, depois tem a água. Concorda? Aqui é éter, acetona e aqui embaixo tem a água. Ele diz, a acetona é o mais volátil. Não, o mais volátil é o éter. Sob pressão de 760 milímetros de mercúrio, o ponto de ebulição do éter etílico é de cerca de 56. 760, o ponto de ebulição do éter é mais ou menos aqui, entre 30 e 40. Então, está errado, não é? Não é o equivalente, não. Sob pressão de 600 milímetros de mercúrio, que olha, vou botar de vermelho, hein? Sob pressão de 600 milímetros de mercúrio, o ponto de ebulição da água é cerca de 90. Ó, 600 milímetros. Quanto é o ponto de ebulição da água? Cerca de 90. Corresponde sim. Resposta, letra C. Vamos ver a letra D? Sob pressão de 760 milímetros de mercúrio, o ponto de ebulição da acetona é de 36. 760, vou mudar de cor também, vou botar de verde aqui, para não confundir. Ó, 760. A acetona tem um ponto de ebulição entre 50 e 60. Não é 36, né? Para entre 50 e 60. E a água evapora mais facilmente em condições de pressão mais elevada. Claro que não. Quem evapora mais facilmente é o éter, depois a acetona, por último seria a água. Então, a resposta da 33, letra C. Questão clássica de coligativas. Beijo.